Esse hotel é um hotel bastante moderno. A gastronomia também tem essa parte de arte, do visual mais contemporâneo. Casa de Antônia é um restaurante all day. A gente é um restaurante não fashion, né? A gente trabalha de segunda a segunda. Fahrenheit é um restaurante contemporâneo, que a gente trouxe uma pegada justamente de brincar com o nome. Fahrenheit, a escala de temperatura que traz o nome do restaurante. O Selvagem Ibirapuera é esse restaurante lindo que vocês estão vendo aqui, no meio do bosque do Ibirapuera. O primeiro dos restaurantes grandes que estão abrindo aqui no parque. Eu sou Fabian Luiz, eu sou o chefe executivo do hotel. Meu nome é Andréa Vieira, eu sou o chefe da Casa de Antônia. Meu nome é Oscar Lacerda, eu sou o sócio-operador do restaurante Fahrenheit. Meu nome é Felipe Leite, sou o chefe de cozinha aqui do Selvagem Ibirapuera. E é com muito prazer que estou participando com a Chipper desse projeto aqui. Espero que todo mundo seja bem-vindo aqui.